Por exemplo, eu estou estudando, você vai usar uma certa fórmula, que é essa daqui. É o verbo être, plus, entre, de, plus, aquele verbo que você quer dizer. No caso aqui é o verbo estudar, colocá-lo no infinitivo aqui. Tá, vamos com calma então. Para dizer eu estou estudando ou eu estou fazendo qualquer outra ação, você vai conjugar o verbo être, que é o verbo ser e estar em francês, na sequência da frase, colocar entre, de, e em seguida aquela ação que você está fazendo. Então, aplicando isso para eu estou estudando, observe como que ficaria então. Eu estou estudando. O primeiro verbo être, je suis. Mais entre, de, je suis entre, de, je suis entre, de, e vai dizer eu estudar. Eu estou estudar. Je suis entrain d'étudier. Aqui no final, é o verbo normal, sem conjugá-lo. Dizemos que é o verbo no infinitivo. Je suis entrain d'étudier. Tem que saber a conjugação do verbo être, porque você vai usar o verbo être aqui. Por exemplo, je suis, sou eu, sou. Tu es entrain de fazer alguma coisa. Você está fazendo. Ele, il est entrain de. Estou dando ênfase agora no verbo être para vocês. Para você que ainda não viu ainda o verbo être, não conhece. E para você que já conhece também, para que possa rever. Nous sommes entrain de fazer alguma coisa. Tomar água é boire de l'eau. Boire de l'eau. Então, vamos dizer eu estou tomando água. Je suis, que é o verbo être, entrain de boire de l'eau. Na segunda linha, vamos ler. Je suis entrain de boire de l'eau. A quarta linha. Je suis entrain d'étudier. Je suis entrain d'étudier. Olha o ritmo. Oui? E revenho do verbo être. Je suis, tu es, il est. Nous sommes, vous êtes, ils sont. Ou elas sont. Entrain de. Isso aqui é o gerúndio em francês? Eu já disse para vocês que não. Esse não é o gerúndio. Mas tem a ver, porque tem pessoas que confundem e pensam que isso que eu mostrei agora é o gerúndio. Essa estrutura aqui, être, entrain de. E mais um verbo. As pessoas pensam que isso é o gerúndio em francês. E diz que aprendeu gerúndio, que sabe falar o gerúndio. E começa a falar o gerúndio à torto e à direito. Isso aqui existe. Mas o nome é que não é gerúndio. A utilização não é muito usada em francês. Essa estrutura. Porém, vocês devem conhecer, porque isso existe. Vocês vão ouvir às vezes em suas conversas. E poderão falar isso às vezes em suas conversas também. Quando você está fazendo alguma coisa. Está no processo de fazer alguma coisa. Uma certa ação. Oui? Principalmente uma ação que é retomada. Por exemplo, estou lendo um livro. É uma ação que é retomada, como se fosse retomada todo dia. Então, na quarta linha ali. Je suis en train de lire un livre. Isso cai muito bem. E tem também esse sentido de que eu estou lendo um livro. Cada dia eu leio uma parte, um capítulo desse livro. Je suis en train de lire un livre. Je suis en train de lire un livre. Claro, gente. Na terceira linha. Saiba dizer o verbo. Tem que descobrir o verbo daquilo que você está fazendo. Ah, estou cozinhando. Tem que saber que cozinhar é cuisiner. Je suis en train de cuisiner. Estou praticando o francês. Eu tenho que saber falar praticar francês. Pratiquer francês. Aí como ficaria, então? Je suis en train de pratiquer francês. Oui? O verbo être. Lendo o verbo être. Être. La conjugaison. Je suis. Tu és. Il é. Nous sommes. Vous êtes. Ligando o som dessas duas palavras. Do vous e do êtes. Vous êtes. Ils sont. Voilà. O que eu marquei de vermelho para você aqui é a conjugação do verbo être en français, que é o verbo ser ou estar, e que vai ser usado para falar que eu estou fazendo algo. Voilà. E agora colocando esse en train de na frente. Je suis en train de. Tu es en train de. Il est en train de. Nous sommes en train de. Vous êtes en train de. Olha esse aqui como é bonito. Vous êtes en train. Vous êtes en train de. Olha o ritmo. A melodia da língua francesa. Vous êtes en train d'apprendre le français. Vous êtes en train de. Fazer alguma coisa. Última linha. Ils. Ils sont en train de. Ils sont en train de. Oui? Ils sont en train d'apprendre le français. Ils sont en train d'apprendre le français. Ils sont en train d'apprendre le français. Obrigado.